Música Grande é o Senhor e digno de louvão, na cidade do nosso Deus. A sua montanha se rodeu em espelha das montanhas, a alegria de toda a terra. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia no céu de junto de Deus. Qual esposa é do nada, qual esposa é do nada, é o seu esposo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindo, Senhor Jesus Cristo, o amor do Cristo. Celebramos o dia do Senhor, o domingo. E o dia do Senhor é o dia mais importante da semana. É aquele dia que nos dá luz, nos dá força, nos dá graça para o resto da semana. É o dia do Senhor, mas acontecem dois acontecimentos muito importantes para nós, o qual queremos ter presente nesta Eucaristia e rezar por eles. O primeiro, o início do Sínodo dos Bispos sobre a família. O Papa Francisco tem pedido que rezemos muito por este Sínodo que vai acontecer durante as próximas três semanas, para que o Espírito Santo guie os trabalhos dos padres sinodais. Para que, refletindo e meditando sobre a família, se volta à origem, à vontade de Deus sobre a família, e toda a humanidade compreenda a importância e o valor da família humana. Segundo acontecimento muito importante, as eleições legislativas no nosso país. Os Bispos portugueses, a Conferência Episcopal foi unânime e pediu que todos nós participássemos de uma forma cívica, neste direito cívico que todos temos, mas também de uma forma responsável, segundo a nossa consciência, para participarmos na construção do nosso país. Então trazemos para a Eucaristia estas duas intenções, rezamos e vamos continuar a rezar nesta intenção ao longo da semana, na certeza de que a oração tem muito poder, tem muito valor. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele, amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, colhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Eterno e Omnipotente, que no vosso amor infinito, cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Génesis. Disse o Senhor Deus, não é bom o que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, para ver como ele os chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais do campo, mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. 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 O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De se é o Senhor te abençoe. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vê-me-lo agora corvoado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, leva-se à glória perfeita pelo sofrimento o autor da salvação, pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor em nós é perfeita. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Deus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntarão-lhe-lhe, pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes, foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse. Mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim as criancinhas, não as esturveis. Dos que são como elas, é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que queriam ouvir palavras de verdade, que queriam ouvir quem os compreendia, quem tinha uma palavra de salvação, para eles acolherem. Os fariseus, pelo contrário, aproximam-se de Jesus para o provocarem. Porque sabiam que, provocando-o, certamente Jesus iria ser condenado. E provocam-no da seguinte forma. Escutámos no Evangelho. Pode um homem repudiar uma mulher? Pode um homem repudiar uma mulher? E a provocação era esta. Se Jesus dizia que não, ia contra a lei. Ou pior, não ia contra a lei. Ia contra aquilo que estava estabelecido e aquilo que vinha acontecendo em Israel desde há muitos anos. E, portanto, se dizia que não, os fariseus, toda a classe sacerdotal, todos os homens de Israel se punham contra ele. Se dizia que sim, então a sua mensagem de salvação, toda a sua bondade, todas as suas palavras de amor, de um Deus amor, que revelava um Deus amor, podiam cair por terra. E, neste caso, as mulheres, em tão grande quantidade, o seguiam, porque sentiam nele palavras de libertação, ficavam elas a perder com estas palavras de Jesus. E esta era a provocação. Queriam encurralar Jesus. Queriam obrigá-lo a ficar de mal com alguma das partes. Mas pensemos, porquê é que não lhe perguntaram antes, pode uma mulher repudiar um homem? Porque a mulher tinha poucos direitos, ou quase nenhum naquele tempo. E aí residia o problema. Em que condição ficava uma mulher que era repudiada por um homem? Numa condição terrível. Não tinha quem cuidasse dela. Não tinha quem a sustentasse. A fome, certamente, seria uma das suas condições. A insegurança, a mesma coisa. Voltada ao perigo, tantos perigos que a sua vida poderia sofrer. Ser escorraçada da sociedade. E não lhe restava, certamente, uma outra alternativa, senão aquela de procurar outro homem, ou ser encontrada por outro homem, que lhe pudesse dar o mínimo de dignidade. E se o primeiro marido soubesse que ela vivia com outro homem, então aí acusava, legitimamente, de adultério, e ela podia ser lapidada, morta, lapidada. Esta era a condição. A condição da mulher, nestas circunstâncias. E que responde Jesus? Reparai que Jesus não diz nem sim, nem não. A resposta de Jesus remete para as origens, para o projeto de Deus no princípio, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher. E remeter para o princípio significa remeter para a harmonia. Significa remeter para a felicidade. Lembrando-nos das palavras do Génesis, que Deus, depois que criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom. E alegrou-se e ficou feliz, porque tudo era muito bom. Então, o que Jesus está a dizer àqueles fariseus, e diz a nós também, é que, diante de circunstâncias difíceis na vida matrimonial, nós devemos recordar a origem do amor, o projeto divino do amor de Deus. E, de facto, Jesus diz, o que diz Moisés? E os fariseus defenderam-se logo. Ah, Moisés disse que sim, que se podia passar um atestado de divórcio à mulher que o homem quisesse repudiar. O problema estava na interpretação que se dava à razão pela qual Moisés tinha dado essa lei. Podia-se repudiar a mulher por qualquer causa, até banal e insignificante, ou por causas muito graves. Causas muito graves, o adultério, por exemplo, ou a desobediência ao marido, causas mínimas. Bastava que o homem deixasse de gostar da mulher, ou se a mulher lhe tivesse desagradado com alguma coisa, ou até tivesse esturricado uma refeição, e ele repudiava a mulher. Então, repará-se nos exageros do comportamento que se vivia em relação a algo que Moisés tinha permitido. Mas Jesus diz muito claramente, foi por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração. Esta palavra em grego é muito interessante, é esclerocardia. Esclerocardia, dureza do coração, significa sem coração, não ter coração, não ter amor, não ter sentimentos, não ter sensibilidade. É a mesma palavra que Deus usa para com o seu povo, quando não permitiu que ele entrasse na terra prometida, e o fez andar errante mais 40 anos pelo deserto, porque ainda não estavam preparados para acolher a vontade de Deus. esclerocardia é a mesma palavra que Jesus usa para com aqueles que o queriam provocar. Diz, vós dizeis isso porque sois sem coração, porque ao repudiar a mulher, não tendes em conta o inferno que fazeis passar essas mulheres nas suas casas, porque em vez de construir um lar cheio de amor, construís um lar que é um inferno, e por isso queres resolver o problema da forma mais fácil. É isto que Jesus está a dizer. Os discípulos também não ficaram muito contentes com a resposta e por isso depois em casa voltaram a pedir a Jesus que lhe explicasse melhor a sua teoria, a sua tese sobre aquele problema que era um problema naquela sociedade, a questão do repúdio da mulher. E Jesus volta a referir-lhes. No princípio, Deus criou homem e mulher. Criou homem e mulher. E isto significa que a mulher tem igual dignidade à do homem. E Jesus dizer isto foi revolucionário no seu tempo. A mulher foi criada com igual dignidade. Escutámos na primeira leitura, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso criou-lhe uma auxiliar. Mas por auxiliar, a tradução literária não significa alguém que está ao serviço a uma serva ou uma escrava do homem. É tudo o contrário. Porque se pensarmos, o primeiro auxiliar da história é o próprio Deus. Deus tornou-se auxiliar do homem. Veio ao encontro do ser humano. tornou-se auxiliar de nós a ponto de nos dar o seu próprio filho. Então, quando Deus criou a mulher como auxiliar do homem, está a dizer que a mulher é como Deus para o homem. Como o homem deve ser como Deus para a mulher. É elevada a nossa dignidade. É elevada a dignidade na vida matrimonial, do sacramento do matrimónio também. Só que o problema é que o ser humano, por causa da dureza do coração, da esclerocardia, do fechar-se em si mesmo. Muitas das vezes se esquece do plano divino de Deus, de um plano de felicidade, de um plano de amor que é um dom de Deus. Homem e mulher, Deus criou os homem e mulher com igual dignidade. Depois, disse, o homem deixará pai e mãe para criar a sua própria casa, para viver com a mulher. E deixar pai e mãe não significa abandonar os pais. Isso iria contra os mandamentos de Moisés. Honra pai e mãe não significa abandonar os pais. Significa crescer, tornar-se adulto, não ser dependente, não ser apenas filho, mas tornar-se também marido e pai. Cortar o cordão umbilical para que cresça também nos sentimentos, nos afetos e na responsabilidade enquanto tal. É isto que Jesus quer dizer quando o homem deixará pai e mãe. Isto é, vai zelar, vai criar um lar de amor também na sua casa. E por fim, para se unir à esposa, para que sejam os dois, não apenas, já não dois, mas uma só carne. E com isto Jesus não quer dizer que para serem de dois, fazerem um, um tem que se anular, um tem que ficar esquecido, um tem que se desgastar. Não, o que Jesus quer dizer com uma só carne é unidade em todos os sentidos. Unidade carnal, unidade nos afetos, unidade na amizade, unidade nos projetos, unidade de ideias. e este é o grande desafio, criar comunhão, criar unidade. É o grande desafio para o casal, é o grande desafio para a família, é o grande desafio para a igreja, é o desafio da sociedade. Criar divisão é a coisa mais fácil, aliás, divisão é o nome do mal, do demónio. Criar comunhão, criar união é o próprio Deus, a Santíssima Trindade. três pessoas distintas, mas numa união de amor que nada nem ninguém os separa. Então, este é o sentido das palavras de Jesus. Elevar o amor humano para que o nosso amor seja semelhante ao amor divino. Esta é a dignidade do amor humano, do amor do casal, do amor matrimonial. Então, queridos irmãos e irmãs, não deixemos que a dureza do nosso coração não nos faça acreditar no amor, porque hoje há esse problema. Parece que já não se acredita no amor. Acredita-se na paixão, nas paixões, acredita-se nos sentimentos, e os sentimentos não duram para sempre, acreditam-se nas telenovelas, nas belas histórias, acredita-se que se pode viver sem amor. É mentira, porque viver sem amor não é viver. Viver sem amor é vegetar. Então, o que Jesus nos pede é que voltemos a acreditar no amor tal como Deus nos criou e como Deus o criou no princípio, desde o princípio. Que o Senhor ilumine os casais, homem e mulher, que se respeitem, que se amem verdadeiramente, que redescubram todos os dias o amor a partir de Deus, a partir da experiência de Deus para com o seu povo, para que possamos ter a família digna de ser família e que cumpra a sua missão na sociedade, que é aquela também de santificar a sociedade. O casal que não se ama não caminha na santidade, não é santo e não sendo santo não ajuda a sociedade a ser santa e nós necessitamos e graças a Deus temos na nossa sociedade tantos casais que são exemplo do amor que Cristo tem para com a sua igreja. Temos tantos exemplos de casais felizes porque vivem o amor divino na sua vida e experimentam este caminho de amor. Assim seja. Irmãos, professemos a nossa fé. Creiam em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creiam só, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas por nós homens para a nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sopou-se o Pilatos, padeceu e foi sepultado, suscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em Sua glória para julgar os vivos e os mortos e o Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja uma santa católica e apostólica. Prefesso-se o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que nos dirige no Evangelho palavras exigentes, mas cheias de amor e peçamos-lhe que nos converta o coração dizendo-os cheios de confiança. Pela Vossa Misericórdia ouvindo o Senhor Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis para que sejam testemunhas da ternura de Deus que criou o homem à sua imagem oremos, irmãos. Pela Vossa Misericórdia ouvindo o Senhor Pelos jovens que se preparam para o matrimónio para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade no amor oremos, irmãos. Pela Vossa Misericórdia ouvindo o Senhor Pelos lares que perseveram na unidade para que sejam um sinal do amor de Deus que os santifica e lhes revela o seu mistério oremos, irmãos. Pela Vossa Misericórdia 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 Felicórdia, ouvir o Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a todos aqueles por quem pedimos a força de viverem no amor e na paz para serem chamados vossos filhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Senhor, o Senhor nos manda-nos, Senhor Cristo, por causa da glória do Senhor, o nosso Senhor, e o 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 Senhor. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever, é nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Para manifestar o esplendor da vossa glória Vieste em auxílio da fragilidade humana Com o poder da vossa divindade Da nossa condição mortal Tiraste-se o remédio para vencer a morte E da nossa ruína Abriste-se o caminho da salvação Por Cristo nosso Senhor Por Ele, com a multidão dos anjos Que adoram a vossa majestade E se alegram eternamente na vossa presença Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamamos a vossa glória O Senhor e a terra proclamamos a vossa glória Vossa glória Pai, grito que vai em nome do Senhor Ó Sena, ó Sena, ó Sena nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças Partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo no fim da ceia tomou o cálice E dando graças deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda Senhor Jesus Celebrando agora Senhor O memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Nosso Patriarca Manuel E todos aqueles que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos E todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Num só coração e numa só alma Ousamos dizer como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vosso reino e a glória Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dá-lhe união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco Amém Saudai-vos na paz de Cristo A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Amém Amém A paz do Senhor Deus, que tirais o pecado do mundo. Vai-nos em paz. Vai-nos em paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhoras e senhores. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Santo Domingo para todos vós, e dêem paz, que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. O Santo Domingo para todos vós, e dêem paz, que o Senhor vos acompanha. O Santo Domingo para todos vós, e dêem paz, que o Senhor vos acompanha. Acompanha, Deus terra e terra, cantai a glória do Seu nome. Celebrai os Teus louvores, Dizei adeus, maravilhosas são as Vossas obras. Legenda Adriana Zanotto